Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe! E hoje é um vlog surpresa. A gente tá indo encontrar o Dumont! Aê! Pra quem não sabe, galera, o Dumont, né, que participa aqui no canal e tudo mais, da família Loures, ele fez uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia que ele queria muito fazer por conta de saúde, não só estética, principalmente por saúde total. Lá ele vai falar melhor pra vocês. E aí, ele tava no hospital, né, a gente não foi lá visitar ele no hospital, mas hoje ele foi pra casa, então a gente vai lá na casa dele, visitar ele, aê! Vamos levar um presente pra ele que ele vai amar. Eu tenho certeza que é o Jean. Ele é louco comigo, cara. Ele é? Ele é apaixonado. Eu tô ligada, e você é com ele. Porque esses dois ficam brigando igual o Coingap. É assim. Briga comigo. Não, não, não. Eu tô aqui pra defender. E... Salve! Mas nós estamos levando mais que o Jean de presente. Nós estamos levando aqui, ó, 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 Balão! O que que tem aqui? A gente deu presente. Mas você mandou o buque pra ele, né? Foi, 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 foi. A gente mandou flores pra ele lá no hospital. Porque a gente gosta daquela música. Flores em vida. Não é isso? É mesmo? Porque tipo assim... Você já viu o sentido dessa música? Sim. Isso é verdade. Isso é muito bom. Que a pessoa tá levando, tipo, flores no cemitério pra você ficar morrendo. É verdade. E a Cinty também vai. Tô brincando. Nossa, Preta, você tomou banho ontem. O que que é isso aqui? O que que é isso? Ah, ela é... Olha a cara dela que fez coisa errada. Ah. Enfim, então vamos embora. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona. Camila Loures, temos vídeo todos os dias. Oi, senhora. Sábado, domingo. Meio-dia. É isso. Bora lá. Gente, seguinte. A gente tá indo lá pro Dumont, só que eu não tomei café. Eu fui parar aí no McDonald's que eu quero comprar aquele... Vai pra frente, Felipe Botiquinho. Olha aqui, gente. Gente, eu quero pegar aqueles brinquedinhos ali, ó, da Disney. Olha que fofo. Que namorado. É isso. Ô, neném. Esse ano, esse ano. Nós vamos tentar o visto do Jean todo ano, gente. Se der ruim, eu vou fazer a Disney pra ele aqui, tá bom? Eu vou comprar aqui, ó, todos esses brinquedinhos pra ele. Olha, gente, que fofinho. Vai abrindo aí, Jay. Tem esse aqui, ó. Deixa eu abrir pra ele. Olha, gente, é o Mickey andando de nave. E a Minnie? Que caminho. De dinossauro. Que linda. Agora eu partiu casa do Dumont fazer surpresa pra ele, porque a gente não falou pra ele que tá indo lá. A gente pediu o endereço pra mãe dele. E eu espero que ela não tenha contato. Chegamos, gente. Vamos pegar o balão. E ali, ó, no banco de trás, a gente também trouxe outra coisa, né, Felipe? O laço. Nesse lado. Caraca, mano. Tem balão pra caramba. Nossa, gente. Olha, que isso, velho. Olha aqui. E é do aniversário do Jean. Nós vamos aproveitar e deixar ele na casa dele. É, ué? Tô falando? Pera aí. Travou aqui. Vai. Aí, galera. Oi, Dudu. Oi, Vitona. Cadê? Você não falou com ele que a gente tá vindo, não, né? Ele já tá aqui, já. Eita. Surpresa! Cheguei! Como você tá? Falou! Olha quem tá aqui! Bibi! Oi, amigo! Nossa, que maldade que sua mãe fez essa mesa de café aqui e você não pode comer. Olha aqui pão de queijo, torrada. Oi, lindona! E aí, amiga, a gente trouxe balão pra você. Ah, a gente trouxe uma surpresa também. A gente trouxe presente. Cadê? Vem! Presente pra você. Mas, ó, tá. Eu primeiro vou entregar o presente, depois eu falo. Pode entrar, surpresa? Aê! Aê! Tá feliz, tá feliz, cara? Nossa, tá achando. Acho que ficou gostoso. É, o Bipão. Pode ficar pra você, então, a surpresa. Fica pra você. Fica pra você, surpresa. E aí, meu filho? Oi, gente. O Dumont explicou a história dele. Agora eu posso falar por que ele tava sumido dos vídeos, etc, né? Tava já todo da preparação e tudo mais. Você não tem que jogar a perna pra cima, não? Jogar a bola, né? Você não tem que jogar a perna pra cima, não? Por enquanto, tá de bom. Fiquei o dia inteiro com ela pra cima. Ah, entendi. Agora pode abaixar. E tá podendo andar, tudo normal. Achei que você ia ficar deitado. Tô tranquilo. E ela daqui, ó. Ah, magrinha. A gente ia trazer uma blusa PP de presente, mas não tinha. Mas eu acho meio difícil eu voltar pro PP. Não. Eu vou ficar num G porque eu sou largo. Não, mas vai ficar um G lindo. Olha a jantinha do Dumont. É um copinho de sopa. É sopa, é água de batata, né? Cozida, tipo isso. Não é, você não é assim? Você quer um gole? Não quero não, obrigada, viu? Obrigado. Fica à vontade. Pode comer tudo. Pode comer tudo. Fica à vontade. É, tem muito, acho que você não vai conseguir cavar tudo. Ai, tô com saudade de gravar, viu? Ah, amiga, a gente tá com saudade de você. Não. Mas é isso. Ele falou quanto tempo você tá de boa de novo, 100%. Você tá ótimo, eu tô pra dizer que tá ótimo. Eu já tô bem. É mais porque, tipo assim, eu não consigo ficar em pé muito tempo. Não consigo ficar sentado. E há quanto tempo, tipo? Um mês e meio eu já tô de boa. De boa pra fazer o que eu quiser mesmo. Boa. Chegou. Chegou agora o presente de verdade. Isso. Né? É a pau. É a pau. É uma maldade. Só cheirar, só cheirar que pode. Ai, amiga. Sopa. Tem que dar, né? Sopa de batata, imbecil. Coisa feia. Mas isso é caro feia. Nossa. Sopa de batata. Tá pior que eu, véi. Tá moderíssimo. Olha só, gente. Até pra falar pra vocês aqui. Eu não tô sentindo falta. É, isso aí, amigo. Esquece. Tá de boa. É, daqui a um tempo eu vou poder comer isso aí também. Pronto. É isso. Ó, já tá oferecendo uma... Ó, eu não tomo refrigerante há dois anos. Esse é pra me oferecer de boa. Salva o vídeo. 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 Mas aqui, pão de queijo, você pode. Bateu a campainha, gente. Eu falei, ó, life food. Vi pão da norue. Vamos ver essas piadocas agora, amigo. Vai ter que aguentar. Também. Então você tá molhando água saborizada. É isso. Saborizada, tem peixe, com tempero. Ó, gente. Se vocês não tivessem hoje, eu mostrava pra vocês o estômago do Dumont. Só que eu sei que muita gente tem, porque aqui nessa sala, três têm. Então, eu não vou mostrar pra vocês lá, mas tirou um estômagozão do Dumont. Agora só cabe contra o seu estômago sem ML de língua. Aí aos poucos depois vai dilatando, né, amigo? Vai, vai, vai. Por isso que não pode se perder depois, porque senão depois também volta. Mas enfim. Por que que você fez a cirurgia, Dumont? E, ó, vou falar a mesma coisa que eu falei em umas histórias aqui com vocês. Gente, não fiz por estética. Não fiz pros outros. Você não... Esse tipo de cirurgia você não faz pros outros. Você faz pra você. Isso era uma parada que me incomodava muito. E não era, tipo assim, por beleza, por ser bonito, por não estar atraente. Porque eu nunca tive problema com isso. É verdade. A minha situação... Dumont pegava geral. Pegava não, pega. Pega, é. É mais a situação de, tipo assim, vocês não têm noção. Bom, é, a maioria das pessoas que fazem esse tipo de... Toma aqui sua janta. Obrigado. A maioria da galera que faz esse comentário são geralmente pessoas magras que nunca tiveram a doença que é a obesidade. Gente, você ia amarrar o sapato e ficar ofegante. Vocês não têm noção, porque você é paia. Então, tipo assim, isso vem de muito tempo. De querer mudar. Isso faz... Eu tinha muita dificuldade, porque, pô, às vezes eu não tinha... Eu falava demais, sendo que eu não precisava falar, porque eu não achava que era o suficiente eu ali na resenha. Então, tipo assim... Como você não entende essa parte de falar demais? Você não entende essa parte de falar demais? Ele fala muito mais agora que ele vai agnesando, ele vai falando. Não, pô, é porque, tipo assim... Ele vai falar a visita dele. A visita dele. É porque, porém... Ok, galera, eu vou continuar falando muito. Não vai me dar graças a cirurgia, mas... Eu fiz pra mim, galera. É isso. Eu quero ser magro, gostoso... Saúde, gente. Joelho, peso no joelho. Difícil de dormir. É isso. Tá, tá, tá aí. É isso. Quem faz bem pra ele, faz bem pra nós. O quê? Ó, conversou a piada, né? Olha, gente, essa foi a flor que a gente mandou pro Dumis. Ah, é uma orquídea, azulzinha. Que linda. Sua mãe mais gostou do que você, Lucas. A gente ficou com o fofo. O Jean tava aguado no que tá do lado. Ah, é. Esse Jean é foda, cara. A bola, ninguém bebe a garrafa. É, na moral. E eu sei que tem um trem, assim, cheio de pulseira. Eu acho maravilhoso a garrafa. Aí eu guardo, eu tenho um monte. Ele gosta de garrafa, galera. Então tá bom. Então tá bom. Ele tem uma garrafa de pulseira. Ó, Dumont, acho que a gente nunca tinha vindo na sua casa. Apresenta pra gente. Você tá andando muito rápido, menino. Vai devagar, desacelera. Aqui é meu pai e minha mãe, ó. Aqui eu não sei se a minha irmã tá... Pode abrir, Sara? Aí, ó, gente. Oi, Sara. Tá estudando? Tá, vai estudar. Alguém tem que estudar nessa casa. Alguém, né? Eu tô com a mesa. Beleza. Não é inteligente, porque o nosso apartamento tá ficando pronto. Então a gente tá nesse aqui, temporário. É eu e o meu irmão. Ah, tá certo. Aí agora é aqui, galera. Olha os balões, gente, onde vem pra lá. É, galera é presente. Gente, ele tem uma garrafa cheia de pulseira de festas que ele vai... Porque pra quem não sabe, o Dumont é RP, que é... Relações públicas. Então ele faz muita festa, muito evento. Então, ó. E vai muita coisa. Olha isso. Esse puxar aqui tem a última festa que eu fui. E foi... O nosso camarote. O camarote. O camarote. O camarote. O camarote. Que legal. Não, o cheiro é desagradável dessa... Deixa eu ver da garrafa. É muito desagradável. Que fedor! Cheira, Felipe! Não é nem de álcool, não. É fedor de morrinha. Caraca, creda. Mas pra que você faz isso, mano? Precisa jogar fora o que é certo. Bicho só, ó. Ó, Bifão. Ele tá achando incrível ter isso. Ele tá achando incrível ter isso. Abre e cheira. Abre e cheira. Abre e cheira, por favor. Olha que fedor de burrito, caramba. Que? Calma, volta, Jean. Vai, Jean. Vai, Jean. Toma. Vai, Jean. Anda, olha. Olha que desgrama, velho. Tá achando o máximo ter isso. Alguém tem que avisar ele. Deixa eu... Posso passar a pano pra mim? Você não sabe nem que festa que você foi aí. Tira a foto. Guarda na memória. É, mas quando a gente vê... Gente, porque esse aqui vai virar um quadro. Eu vou tirar todas essas... Você não vai ter um quadro, né? É, cara. O quadro tá com a missa. O quadro tá com a missa. É, o quadro tá com a missa. Eu tenho uma coleção mais da festa. Por favor. Essa daqui, ó. Essa aqui é a caixa do canal. Gente, aqui tem todas as festas que eu já produzi, barra full e etc, que eu tive algum tipo de... Envolvimento. De credencial. Olha aí, ó. Legal, legal. Eu guardo isso tudo também, ó. Essa é mais legal que a outra. Cada um com suas coleções, né, galera? Essa daqui é pra outro lugar, né? Entendi. Pra ficar bonitinho. Então tá bom. Pra ficar bonitinho e lixo. Cada um com suas loucuras. Eu já tive coleção de vidro, de perfume, de pedra. Então, assim, vou julgar. Eu vou julgar. Que isso? A minha mãe te odeia, mãe. Nossa, encheu de glitter na casa. A minha mãe tá atrás da sua. Isso não existe. Ele estourou a bola e caiu glitter na casa inteira. A parede. Sorte sua, que era muito legal. Mentira, porque eu adoro. Ah, viu? Você tá sabendo que o Gênero tá namorando com a Sarah? Tá sabendo? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Mas ele é bonzinho. Caso da sua sogra, né? Sou, sou bonzinho. Sou caracão leste, viu? Sua sogra igual. Mas essa é a diferença, então não pode, né? A gente vai assim, né? Quando começa esse par... Pô, eu não tô podendo te cuidar hoje, não, né? O que que é, irmão? Fala aí pra Deus. Eu já pedi a Sarah em namoro, mas a do Mundo tá muito revoltada. Ela é a mesma idade, só pra te lembrar. Ela tem quantos anos, irmão? Dezesseis. Dezesseis anos que a Sarah tem. Você tem vinte e sete. Onze anos de experiência, não vai dar... Não é nem por onze anos de experiência, é pra ela ser melhor. Eu vou esperar, mas se fizer de sorte, sabe? Ele vai te... Ele vai te aguardar, e ela assim... Ah, vou te aguardar. É o quê? Ela não sabe o partidão que ela tá perdendo. Não. Eu sei. Eu sei o partidão que ela tá perdendo. Você também sabe, né, viu? Tchau, Doniz. A gente vem te visitar outras vezes. Beijo. Galera, agora é hora de ir. Ah, tá bom. O Jean deixou uma lembrancinha no seu celular. O Jean deixou uma lembrancinha no seu celular. Incrível! Ai, que maravilhoso! Tchau! Na próxima vez, não traz o Jean. Tá bom. Pode deixar, eu te prometo. Vai ser meu presente pra você. Eu trouxe McDonald's. Meu presente é dona Cota. Eu vou pegar a minha irmã. Estourou minha casa de glitter. E ele colocou a porta da minha bunda. Dá a porta da bunda no meu celular. Ele fez tudo que o pós-cirúrgico não queria. Tchau, gente. Beijos. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Vlog surpresa aí pro Dumis. Claro que é brincadeira, tá, gente? As surpresas que a gente levou lá pra ele. Incluindo o pacote do Mac. Porque, cara, ele tá muito feliz. Tá muito realizado. Era o sonho dele. Então, tipo assim, não dá vontade, né? Ele também... Enfim. Ele não pode... Ele sabe, é. E outra coisa. Ele falou, vem cá. Ele tá meio entediado e tal. A gente foi lá fazer as nossas brincadeiras, né, galera? É, ele falou... É, exatamente. Levar a alegria mesmo. Ele falou, ele tá muito entediado. Vem aqui mais vezes. A gente falou, não, a gente vai direto lá. Até ele voltar total aqui pras nossas vidas. E é isso. Então, espero que vocês tenham curtido. Vê o Dumis também. Até o próximo vídeo. Deixa muito like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona com a Valores. Temos vídeos todos os dias. Sete horas. Sábado e domingo. Meio-dia. É isso. X, terça e sexta. É nóis. Tchau. Tchau.